Música Alô telespectador da TV Câmara, quero fazer um convite para vocês. No dia 22 de fevereiro, a partir das 18h30, aqui na Câmara Municipal, nós vamos ter uma audiência pública muito importante para quem gosta dos bichos, para quem ama os animais. Nós vamos discutir dois projetos de lei em trâmite aqui na casa. O primeiro é um projeto de lei de bem-estar animal, e o segundo é um que cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. É importantíssimo que você venha até a Câmara e dê a sua opinião para os vereadores, para que a gente possa ter uma legislação ainda melhor. Eu espero você, dia 22, às 18h30, aqui na Câmara Municipal. Um grande abraço.